E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho rápido, quero mostrar pra vocês duas coisinhas. Visor da JK BMS, estoque no Brasil, pela metade do preço, em torno de R$106,00 aí pela Kingbo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, comprei super rápido e vou mostrar como instalar, como você pegar seu sisteminha aí que não tem um visor, só um botãozinho ou você liga de outra forma e ligar esse visor super moderno e super prático nessa JK. Esse é o modelo mais novo, R$106,00 no momento desse vídeo. E informar pra vocês que tem R$500,00 de desconto, que eu vou deixar pra vocês nessa bateria da Kingbo. Eles ofereceram um cupom de desconto de R$500,00. Qual cupom? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, quando você clicar no link, você vai botar lá onde tem preencher cupom. Cupom é Kingbo, tudo maiúsculo, você bota lá e vai receber R$500,00 de desconto nessa bateria modelo novo. Já com JK, BMS, Bluetooth, tudo certinho. E aí, o visorzinho aqui, deixa eu tirar aqui do painel e vamos instalar de forma prática. Sem o visor, vocês já sabem, vem o botãozinho aqui, dá um toquinho aí, ativou. Mas você vai precisar de algum monitoramento externo. E esse visor da Kingbo, quando eu vi nesse preço, eu vou comprar pra me botar nos meus packs que não tem visor, porque na época tava bem caro. Bem simples aqui. Vou colocar aqui no suporte, ó. Basta um lado encaixar aqui na parte de trás do visor. Encaixou, pronto. E o outro, você... Vou desligar aqui a BMS. Vou desligar aqui. Com ela desligada, você vai na porta, só encaixa em uma porta. Várias JK, BMS, tem três, quatro tipos de porta. Ela só encaixa na porta correta, é a porta do botão. Só consegue encaixar, ó. Veja que é compatível aqui, ó. O mesmo botãozinho. Só encaixa em um mesmo conector. Você só vai conferir o lado aí. Encaixou. Ao invés de apertar agora o botão que tá desconectado, você vai apertar o botãozinho do visor. E aí, ó. Já foi. O LED aqui, o celular, talvez não filme corretamente, ele dá um reflexo. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas, ó. É, top. Visorzinho pra você colocar aí no seu spec Live PO4. No momento aí tá de promoção. Geralmente um visor custa aí bem mais caro. Quase 200 reais. Esse aqui tá de 106. Prontinho pra você encaixar aí no seu sisteminha. Em qualquer JK, BMS, até na Eutech você consegue encaixar. Porque a Eutech é compatível com a JK. Consigo usar os visores da JK também na Eutech. Veja. Aqui, ó. Eu tenho essa Eutech e uso o visor que eu tirei lá da JK. No meu pack aqui de 52 volts a 80%. Também é compatível. Mesmo conector. E aí, mais uma solução que a gente traz pra os amigos aqui do canal. E aí, mais um vermelho.